Aplausos Aplausos É isto! Olha que são 7.5 contra 7.5 Aplausos 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 Corra, 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 corra! Corra, corra, corra! Corra, 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 corra! Corra, corra, corra! Vamos lá rapaz, Gonçalo, Gonçalo! Calma aqui! Pegue, Gonçalo! Segura! Bora, João! Bora, João! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vão a marcar o que nas costas! Atenção! Vai-se ao Barão, vai-se parar! Vite, equipa! Vai-se parar! Calma, calma! E a Gresca, tem a linha! Ganha! Ganha! Isso! Ganha bola, gufo! Bora, bora! Bora, 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 Gonçalo! Bora, Gonçalo! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos lá! 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 Não é no final que eu vou lutar pela bola! É isso! Vamos lá! Vamos lá! Vá espaço! 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 Tem uma bola! Vem para a bola, equipa! Não há equipa, para a frente, pá! Carrega a real! Vamos lá, com rapidez, pá! Bora, bora, bora! Vai, André, confiante! Troca, troca, André! Bora, bora, bem jogado, vá! André, André, aqui! Bora, cai, cai! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Pará, equipa! Pará, rapaz! Carrega! Carrega, rapaz! Isso é uma jogada. Vai, Gabri, vai, Gabri, em cima. Isso, isso. Vai, anjos. Isso, vai, André. É paléu, pá. É paléu, pá. Tira! É paléu. Saiu! Vai! Vai, anjos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tira. Vai, anjos. Vamo lá, pá. Vamo lá. Vai! Acredita a bala! Vai! Acredita! Vai! Acredita! Desce! Dane! Dane! Para a Bolíza! Chuta a Bolíza! Chuta a Bolíza! Eu vou para o lado e vou chutar para a Bolíza! Tira! Caraca! Desce! Acorda! Desce! 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 Vá! 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 Arranca daí! Não fique a dormir! Comıyla! Quase! doch! Sem 매 colher! Sem Were! Da! Desce! Bora, 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 Joel, bora, Joel. É muito, é muito, amigo. É muito, amigo. Vamos lá, subo lá, pá. Meninos, vocês estão aqui. Porto! Sim, papai, sim. Vai jogar, papai. André, para o lado da balista. Para lá, para lá, amigos. Para lá, bora! Para lá! Olha para ontem, pá. Bora! Vai, Martim! Bora, Martim! Vira! Vira! Foda-se. Bora, bora, bora! Vamos lá com força pá, vamos lá com força pá. Vamos lá com força pá. Vamos lá com força pá. Calma, calma. Atenção à bola. Vai, Joel, vai, Joel. Ajuda aqui. Estou com os dois a três. Estou com os dois à espera de bola. Vem comigo. Ajudem. Não fiquem a vir a jogar. Calma, Joel. Vem jogado, Joel. Calma, calma. Ajuda, Joel, packed. Ajuda, Joel. Ajuda, Joel, pá. Vamos lá. Carrega pá. Carrega. Bora gui! Bora! Basta! Vai, joel, para frente! Vai, joel. Vai, joel. Bom que venia! Basta! Mande o pé! Ele senta me desistiu! Vem com todos os boas... Ficamos todos bloqueados, eles não metem o pé à bola, meu irmão. É lá, equipa! . O agarro este é a área, pá! . E este aqui também tem uma coisa. E este aqui também tem uma coisa. E este aqui também tem uma coisa. E este aqui também tem uma possibilidade de fazer isso. E este aqui também tem uma coisa. 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 Vai, André. E este aqui também tem uma coisa. E este aqui tem uma coisa. E este aqui tem uma coisa. E este aqui também tem uma coisa. E este aqui. E este aqui também tem uma coisa. 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 E este aqui tem uma coisa. E este aqui também 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 tem uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, pá, qual é a diferença? Estás com medo, pá? Fica só 3 a 1, pá! Há um bocadinho deste amarelo ao miúdo, pá! Cábrelo, deslarga, pá! O que é que está junto a ele? Vai, Ribeirinho! Cábrelo! 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 A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Bora, Gabri, penda e bola! Penda e bola, vai! Anda, leva, leva! Isso, bora! Bora lá! Bora! Isso já vês! Isso já vês, artista! O Andalha! Vai, Arturo! Segura! Ajuda, Gabri! Ajuda a bola! Vai, Liberinho! Calma! Agora para a frente, risca! Falta! Duas faltas, amigo! Mas nada! Não vês nada, pá! O que é isto, meu? Meu Deus, pá! Vai comem caracóis, pá! Não estás a ir fazer nada! Não desiste! Irã! Ajuda! 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 Vai, pessoal! Aqui no joel! Não! Vai, cara! Vai! Lindo, André! Vá! 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 Diz as costas! Ganha! Ganha! Leva aqui! Leva aqui! Leva! Leva! Leva aqui! Faz presta no escosso. Ganha! Paraná, equipe! Vocês estão a deixar que eles cheguem primeiro à bola! Estão com medo de ir à bola, rapazes! Eles não comem, pá! Eram! 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 C filly! Timberプin! R MACOAMC. Strange! VMI! A CIDADE NO BRASIL 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 A E M transportation A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AJÁN A horsilher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está amarelo! Amarelo! Bora! Bora! Leve! Rápido! Vamos lá, Pedro! Segura! Vem! Chuta! Gol! Traz a bola, pai! Isso, galera é um puta perigo! Vá! Vá! Agora, agora, agora! Faz mais para a hora! O rapaz é que alguém sente? Ora, precisávamos mais de a hora Ah! Aqui está a seguir! Chuta! Inscreva! Vangui, vangui, vangui. Vangui, vangui. Vangui, vangui. Vangui, vangui. Vangui, vangui.